falem comigo pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal tô com o nosso super mestre padeiro samurai li fala comigo tudo bem tudo bem você é bom eu já dei um nome pra você né tem que esperar a galera decidir esperar a galera decidir é porque quem manda aqui não é a gente né é eles né é eles então a gente vamos trazer uma receitinha legal hoje pessoal tá é muito vendida de verdade na pondoro a nossa super gerente diana que eu vou trazer aqui para o canal para ela trazer muitas lições para nós aqui ela pede para você ele fazer quanto 10 por dia normalmente a gente faz umas 40 à tarde e faz umas 20 para ela né porque a gente não tem muito tempo também né ela abrir a casa que ela abre a casa c então ela tem que ter esse produto né os clientes querem que produto quer a gente vai fazer o dog americano é conhecido como dog americano em são paulo então já chega deixando o like se inscrevendo no canal e seguindo eles vão barbosa no instagram é vamos seguir né pessoal que tá tá meio difícil chegar aí perto gera eu consegui 40 seguidores aí mais para 10 mil tem que gravar vídeo hein galera e cada seguidor passar de 10 seguidores a gente tem um vídeo novo para vocês aqui entendeu embora então o que que a gente vai usar nessa receita a gente vai usar aqui um quilo de farinha isso aqui é só um exemplo tá você fazer na sua padaria você pode modificar dobrar a receita né ou multiplicar por 5 por 10 aí você multiplica todos os ingredientes pelo mesmo número pelo fator quilo de farinha 30 gramas de azeite sem de açúcar 50 de fermento de uma se você quiser que seu produto dessa rápido você pode aumentar a fermentação né aí você que manda 20 de sal e 50 de leite eu só você já percebeu na receita sempre põe leite né porque dá aquele gostinho eu gosto de trabalhar com leite eu acho bem bacana entendeu fica como se fosse um aquele bolinho que você faz em casa né todo mundo coloca leite ó eu acho bem bacana é uma receita que eu sempre coloco toques em especial é especial aquele pulinho do gato né diogo chama aí no pulinho do gato é assim que você conquistou a patrícia é é foi assim que a gente conquistou mas é assim que ela tá acabando com nós aqui comigo gera aqui viu a gente nessa receita de bate 5 6 7 vezes aqui e ela liga direto um vamos 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 brava tá quase acabando é o casamento com esse salgado aí não vai acabar não a gente vai cuidar dos casamentos né ali é isso aí não vai acabar não vai até brincadeira pessoal e agora a gente pega tudo aqui vamos para a maceira tudo vai para a maceira tudo para a maceira tudo junto deu a gente vai dar ponto com que ponto com água né água normal sem estar gelada quanto de água na base assim de umas 300 aí você vai né você vai dosando sentindo você vai sentir na massa os padeiros sabe como é que é né água gelada não água normal que é para chegar logo para você mandar seu produto para vender a gelada vai segurar né então vamos lá para a maceira e aí agora de água você põe aos poucos você põe um pouco e põe para bater depois a gente mostra o resultado aí fechou já volta galera eu só a gente está voltando aí ó para não perder tempo tá enquanto a maceira está batendo a massa a gente está preparando o recheio deu é uma coisa básica que você vai comprar em todo o mercado deu todo lugar vem disso tá que que eu fiz qual que é o recheio ele então eu peguei 10 fatias de presunto não pode ser fina nem grossa 10 fatias de queijo prato porque não mussarela porque o prato demora mais de reter a mussarela vai escorrer tá e 10 salsichas eu vou dar um exemplo para vocês aqui tá ó você vai pegar e deu você coloca bem com queijo aqui aí você vem corta a salsicha tá você vai vir aqui é muito gostosa tá aí que eu vou fazer pessoal vocês podem ver aqui ó no recheio ó ele aberto aqui ó aqui eu vou colocar catupiry e um pouco de ketchup e fechar a gente faz assim pessoal um pouco e um pouco tá catupiry não importa a marca né você que vai comprar a marca que você acha que é melhor para você e aí você vem com o ó ketchup aí você vai fazer você vai colocar você vai vir aqui e vai fechar porque esses dois aqui o que tá tipo não vai fugir quando você cortar ele vai escorrer na sua boca essa segunda etapa agora só esperar massa bater a gente mostra a terceira etapa só volta só voltamos agora aqui de novo tá a massa tá na mesa lembrando tá eu coloquei um pouco de óleo na massa tá na mesa para poder a gente trabalhar com ela tá vou fazer 10 bolinhas de 80 gramas cada bolinha é 80 gramas você vai cortar esse é o preço dessa receita ali são 10 hot dogs americanos vai dar um pouquinho mais né eu vou dar um pouquinho mais mas vamos fazer uns 10 que eu só usei 10 salsichas né aqui eu vou cortar 80 gramas que eu já temos uma noção mas quem tiver uma balancinha é bom né vamos seguir a risca receita viu você nem precisa de balança nele você já tem na mão controle né a maioria dos padrinhos que é veterano não usa muito balança tipo você assim é não sou muito velhinho não mas tem um pouco de sabedoria né em quantos anos de padaria ali já acho que uns 14 anos 14 anos comecei novo comecei com você comigo comecei como ajudante de confeiteiro fazendo tira a gente desenrola também uns bolos gelados aí também né você vai fazer de tudo ali e as pizzas a gente faz umas pizza aí viu eu não tô querendo fazer para não deixar o geraldo com vergonha né mas logo logo eu faço umas aí quando ele folgar a gente faz um e mostra aí não é igual a dele né mas tá perto da dele logo vai deixar ele com vergonha aqui ó tá vai que sai mais bonito né depois da pizza ontem que ele fez eu fiquei meio assim né vai sair uma hoje aí eu pizza mexicana eu é um estouro em um ver aí vamos ver ó aqui é um exemplo tá pessoal só para lembrar tá bom três seis nove dez vou deixar esse do lado aqui a gente vai usar para depois tá o que que a gente faz você vai vir aqui no cantinho são muito antes que ó você vai bolear tá você vai colocar aqui ó deixa do lado tá que vai ser o descanso da massa colocou vem vem você vai deixar descansando por quanto tempo aos 20 minutos 20 minutinhos a gente vai deixar ela descansar tá então tem que a gente voltar galera quando tiver 20 daqui a 20 minutos a gente volta com ela no tamanho para modelar e rechar até já voltamos com ele tá feliz ali opa demais aí tá gravando aqui e o nosso fábio lá vamos ver né Fabião cadê você estamos esperando você aqui na Pandora cara mostra esses lindos olhos azuis aí que você tem né ele tá escondendo porque escondendo aqueles olhos aí cara não sei né deve talvez seja mulher né tá casada agora né a mulher pode ser brava né olha lá né toda mesma situação foi igual a sua nossa ele tá lascado tá lascado mas vamos embora lá ó cresceu cresceu já desenvolveu tirei da assadeira tá a gente vai usar a mesma assadeira eu vou fazer um lentamente como exemplo tá pessoal ó você vai vir ó que você faz você pode a massinha tá naquele jeito você pegou não é difícil você vira tá você vem tá bom ó tá só como ficou pra baixo tá você vai aqui na assadeira tá bom esse é o exemplo tá bom a gente vai montar todos da mesma forma tá aí você vai fazer o que você vai vir eu vou montar todos os 10 né você vai vir aqui você vai pintar tá com gema não quebra mais ali é não quebra mais essa boa e prática né não pode ser com ovo inteiro tá tem que ser com gema né aí o que você vai fazer você vai pegar batata palha você vem em cima tá bom tá aqui depois eu faço os mesmos 10 vai ser o mesmo processo se engana que tá achando que acabou tá vai ficar top a gente olha a boa vai assar e a gente vai finalizar né que que falta no hot dog que não tem ainda ainda aí o brasileiro né que o americano não vai isso né você pode ver até os filmes que não vai a gente tá faltando um cheddar não aí vai faltar um a gente vai mostrar deixa só o detalhe vocês vão ver o segredinho fechou a gente já volta aí pessoal então a gente colocou agora no forno tá deu 13 minutos no forno tá 10 minutos forno fechado e 3 minutos forno aberto para selar tá temperatura 250 graus força de lastro 220 alguma coisa assim né nessa forma aí tá daqui a pouco a gente mostra como é que fica para vocês tá pessoal 220 se forno turbo beleza galera até já isso ficou uma maravilha ali é brincadeira você tem um talento que eu vou te falar meu amigo ficou muito feliz em ter você aqui de verdade obrigado pessoal e se engana quem achou que acabou tá aí agora vamos para o último toque né eu já abriria aqui no meio na nossa não deu toda obra de arte tem que assinatura né do chefe né qualquer sou vou fazer agora aqui nesse produto todos os anos tem um né vamos fazer agora aí você vai vir aqui ó manda de confeiteiro tá pessoal ó vamos fazer em todos né ketchup ketchup dá uma aceleradinha vamos guardar um li pro instagram vamos assim vamos fazer esses fechou não acabou tá agora que você vê só ó olha aqui como vai ficar bonito o nosso cameramen dieguinho tá quase para pular em cima dele calma aí dieguinho já já você vai provar tá ó rapaz eu e o marcos comendo hot dog lá na frente que é muito bom você tem que com a gente ainda ali lá no hot dog do paulinho mas esse aqui tá um fenômeno é isso aí pessoal dá uma olhada aí comenta e vem aqui na pandora provar todo dia 80 ele vende 60 80 dia 80 vende fácil 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 deu esse hot dog valeu o like opa vamos dar aquele like lá e me seguir no instagram também né a gente vai ter 400 likes e faz mais vídeo fácil a gente tem outro tipo de hot dog aí também fantástico dá pra trazer dá pra trazer acho que tem umas quatro receitas de hot dog diferentes galera só que a gente vai comer ali não dá pra não experimentar né vamos tirar um ó repartir esse aqui ao meio você me acompanha esse é seu que é maior tá lindo hein tá bonito de verdade deixar o microfone aqui ó se não fazer muita meleca mas olha pra melecar mesmo eu tô assustado com esse hot dog que delícia pela cara dele sabe porque que vende tanto pessoal porque mesmo frio a pessoa pode levar pra casa esquentar vai regenerar 100% mas ele frio é gostoso é batata falha deixe de croncante não é frio combinação de sabores né galera beijão obrigado por tudo até o próximo vídeo tchau